E aí, antes de começar o vídeo, deixar claro que o conteúdo é de PK, é de matança, então tipo, trombei uma galera esses dias aí que ficou nervoso que eu matei na Wilderness e tudo mais, falando que era inscrito e etc, mas é o conteúdo, cara, tipo, se eu não puder atacar todo mundo que assiste o vídeo ou sei lá, que eu conheço, então não vira eu fazer... Nesse estilo canal, né, de PVP, então não adianta, é óbvio, se você tá na Wilderness, você recebe mensagem, qualquer um pode atacar e isso vai acontecer, entendeu? Mano, se você morreu, não adianta você ficar puto, é só você melhorar e não deixar te pegar, entendeu? Ou você vai preparado pra lutar e matar, então não adianta receber essas mensagens assim que, ah, eu assisto teu canal, você me matou, você é isso, porque eu tô fazendo conteúdo, cara, beleza? Bom, hoje rolou Noxus, Steph, hoje rolou bastante kill, engraçada, nego tentando fugir, já se inscreve aí, comenta aí, tamo junto. Tudo bem? Seja por aí, mais, vai que ver isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL